Boa tarde, o Simar, tudo bem? Então, vamos lá. Você é bem criterioso, né? E tem muita segurança, né? Sim. Tem tempo que seguimos os protocolos. É, é na base do protocolo. É, porque se não fizer dessa forma, daí você está deixando aberto o computador que vai ter o banco de dados com o ransomware, para alguém invadir a máquina. Então, não é legal. Então, tem que cuidar dessa questão de firewall, tem que cuidar dessa parte de direcionamento de porta. Quem pode ir até onde chegar, aonde que vai estar compartilhado na internet. Você não vai compartilhar a ONU da DC, só vai compartilhar aquela WWL root lá do Internet Information Server. O resto não vai compartilhar, senão daí você vai estar colocando o HD na internet. Então, é, vai estar dando arma para o bandido, né? Então, é, o padrão hoje para mobile é apenas SQLite, tá? Que não é o da Microsoft, não é o SQL Server. O SQLite é um mini banco de dados. É um arquivo de TXT, praticamente. E toda a programação dele, digamos, de alterar coluna, adicionar coluna, remover coluna, criar tabela, é tudo via código SQL. Não é que nem no Endev, que é só aquelas duas linhas lá, o H-modify-instruct e o H-creation-if-not-found, que controla tudo, só com duas linhas de código. Entendeu? Então, se você pegar, pegou, subiu um aplicativo lá para PCsoft, é, lá para Google e para Apple. Na versão 1 das tabelas. Então, digamos, a tabela tem três colunas, né? E agora você fez uma versão 2 do teu projeto. Tem botões a mais, telas a mais, campos a mais, tabelas a mais. Se fosse no SQLite, você teria que escrever um script SQL, fazendo todo o procedimento de criação da nova tabela, de alteração de coluna, de remoção de coluna e de inserção de dados. Entendeu? Com o Endev, é apenas aquelas duas linhas que você colocou uma vez e esquece. Não se incomoda mais, só vai lá, coloca a coluna nova, compila e manda para Google, para Apple ou para o cliente, diretamente via e-mail, ou FTP ou Bluetooth, como achar melhor. Chegou o arquivo lá, o cara instalou, automaticamente as tabelas que já estavam dentro do pacote antigo, ele vai fazer o comparativo da versão. Isso por hiperfile. Ele vai ver, ah, tem aqui um hiperfile, está diferente do que está vindo do novo instalador. Ele pega e converte as tabelas, faz um backup, uma tabela backup, e faz a criação da tabela vazia e traz os dados para a tabela nova da tabela antiga. Esse é o procedimento. Isso sozinho, sem você ter que fazer nada. No SQLite é tudo na unha. Você vai ter que pegar, verificar se a tabela está lá, quantas colunas tem, tudo via linha de código SQLite. Você vai ter que dar um select, daí comparar com o resultado que teve, daí fazer as verificações. É uma mão de obra. Entendeu? Digando, só essa parte dessas duas linhas lá, que é o if create not fund. Um monte de código, né? Já aí você já tira uma dor de cabeça muito grande, entendeu? Muito grande mesmo. Porque isso aí seria, digamos assim, crucial aí para o teu projeto. É o final aí do teu Anidesc, é 827? Vamos lá. Então aqui, nesse computador foi instalado o quê? Foi baixado lá da PCsoft e colocado aqui no F, no diretório WAS, esse instalador aqui, ó, tá? A gente instalou lá o WAS Reserved, né? Aqui, ó, o install aqui do... do WAS. O WebDev Application Server, só que o de 10 conexões, né? E daí, nisso, ele criou aqui essa pasta com todos esses arquivos, tá? Desses arquivos, ele só tem aqui os exe, né? Que é esse admin aqui, ó, wdadmin, né? Então, nesse diretório aqui, você coloca também as DLLs do Postgre, que a gente copiou aqui as DLLs, aqui, ó, libpq, aqui, ó, tá vendo? As libpq, que são as DLLs descritas do Postgre. Ou seja, esse exe aqui vai pegar aquela biblioteca DLL aqui, pra daí escrever no banco, entendeu? Então, quem escreve no banco não é o celular, né? Quem escreve é o WAS. O dedo lá dentro do servidor, o dedo, a mão que fica manipulando a base de dados, é esse cara aqui, né? Então, ele faz a manipulação dos dados. O WebDev, Application Server, 10 conexões. Daí, o Sadanets instalou. Até o final, ele vai criar esse carinha aqui, que é o controle center de usuário, né? WebDev, Host, Control Center, né? Aqui em diretório, aonde que é o padrão. Então, o padrão de instalação é inetpub, www.root, né? Aqui, esse aqui é o raiz, tá? Opa, é o VIP também. VIP, tá? E o VIP, daí tem toda essa pasta aliada aqui, tá? All Applying. Daí, a parte de usuários, né? Os usuários da máquina. Os limites, aqui não foi colocado nada, então ele é sem limite, até os 10 conexões. Aqui, a parte de configuração do banco de dados. Aqui é local host. Vou dar um maizinho aqui. Tá? Aqui, server local host. Porta 4900, admin. E aqui tem uma senha que a gente colocou, que tá aqui. Beleza? Daí, aqui os usuários, né? Os clientes WebDev, né? Vou dar um Apply. Então, aqui tá com todas as diretivas liberadas. Allo Web, tá vendo? Aqui, esse export e import é quando você for mudar, né? Da versão 25 pra versão 26. Então, você vai selecionar tudo isso aqui. E daí, ele vai gerar um pacotinho que vai ser usado pra quando você instalar a versão 26. Nós estamos aqui na versão 25. Então, ele tanto importa como exporta o que foi feito de cadastro aqui. Tá? Fechou. Céu. Ah, é. Isso. Beleza. Aqui, em usuários, eu tenho o admin, que tem que ter, que é um usuário padrão. Tá? Esse usuário, ele tá usando a senha, essa aqui, ó. Tá? VIP ou o admin, tá? Beleza? Do WS. Tá? É... E daí, a gente criou esse outro aqui, que é o VIP. Criamos o usuário, né? Criamos o usuário VIP. Usuário VIP. Tá? Se eu não me engano, é essa mesma senha aqui. Certo? Então, esse aqui tem a mesma senha que o outro. Nesse caso, nesse caso, eu tô na dúvida, coloca aqui, então, a senha, que eu copiei aqui, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, dá um ok. Tá? No VIP é a mesma coisa. Então, marcou aqui, tô colocando só pra garantir que a senha é a mesma. Beleza? Ok. Tá? Daí foi feito um FTP também, né? Foi feito um FTP, né? E nesse FTP, a gente usou essa senha e usou um usuário, né? Tá? Se eu não me engano, era esse endereço aqui, com o usuário VIP. Né? User. É VIP. E a senha VIP. Essa aqui, né? E a porta, um FTP, dois pontos, barra, barra, opa, barra, barra, isso aqui, na porta 21, né? E a hospedagem, né? Ele ficou na porta 81, que ele fez. Tá? O padrão é 80, mas daí como aí não tem... É... É que ele comprou uma internet barata, no caso, uma internet padrão, de uso residencial. Então, a operadora de telefonia, ela bloqueia a porta 80. Daí, já quando você compra, que nem aqui na WX Soluções, nós temos uma internet empresarial, eu não tenho esse bloqueio e ainda tenho um IP fixo. E dessa forma aqui, que eles deram pra ele, ele tem um IP randômico. Toda vez que desliga o modem, é um número novo. Daí, foi feito o quê? Foi instalado o programinha lá de controle de DNS, né? O no IP, pra daí dar um nome. Tá? Então, foi criado um nome lá, que é esse aqui. Então, isso aqui vem do no IP. Então, no IP tem esse alias aqui. Daí, foi criado esse pedaço de nome aqui, ó. Que é WXSoluções.com.br Que é baseado em cima de um subdomínio chamado VIP Transporte. Que foi feito lá no meu site do Registro.br, que eu tenho conta. Né? Vamos lá ver, ó. Registro.br Daí, acessar a minha conta aqui. Minha senha. Tá? Daí, aqui marca o Caption. Daí, aqui na parte de baixo, WXSoluções. Eu tenho aqui o DNS, ó. DNS, vou aqui em editar zona. No editar zona, eu coloquei aqui o VIP. Cadê você? VIP Transporte, ó. Né? Só que eu fiz com o CNAME. Pra apontar pra esse nome. Então, se o cara usar esse endereço, é a mesma coisa que esse endereço. A partir do meu WXSoluções, ele entra aqui, que entra aqui. Ele faz esse loop, né? Pra fazer um CNAME aqui, faz novo. Coloca o nome VIP Transporte e muda pra CNAME. E daí, escreve, que nem aqui, eu coloquei o nome que vem do, no IP. Aqui. Quando coloca A, é apenas IP do tipo classe V4, né? IP V4, que seria, tipo, que nem esse aqui. Esse aqui é um IP V4. Se fosse o AA, daí é tipo, esse... Não tem, acho que nem um AA aqui. Mas é um número grandão, que é do IP V6, tá? Daí, dá adicionar e daí salvar. Tem que fazer duas operações, adicionar e salvar. Feito isso, ele aparece aqui na lista. Em dois minutos, ele já tá reverberando, reverberando. Isso gritando na internet, que isso aqui é igual a isso aqui, tá? Então, isso aí é uma configuração lá no backbone, lá da internet. Que é o que faz com que as coisas funcionem, tá? Agora, o porquê do porquê do porquê de... Além disso, eu não sei. Daí, é... Aula pra outro momento, né? É assim e pronto, né? Feito esse nome e esse alias, daí é o que a gente fez. A gente entrou, né? Vou dar um salvar. Lá no host. Aqui, blog notas. Em arquivo, abrir. C, Windows, System, 32. Opa! System, 32. Driver. É escondidinho, bichinho. Driver, etc. Muda pra todos os arquivos. E tá aqui o arquivo host. E foi colocada essa linha aqui. Certo? Então, colocada essa linha, as coisas começaram daí a funcionar. Né? Então, essa linha daí, uma vez colocada aqui, eu posso entrar lá no ferramentas administrativas, no Internet Information Server, que foi instalado pelo painel de controle, né? Então, foi instalado o Internet Information Server. E daí, apareceu essas duas linhas aqui. Então, nessa primeira linha, abriu o Internet Information Server. Daí, aqui, tá apontando que tudo que vim da porta 81, né? Vamos ver aqui, ó. Clicou. Ó. Aqui tá atendendo a porta 80, mas eu posso também cadastrar aqui, ó. A porta 81. Vamos lá. Aqui eu não fiz o cadastro, mas podemos fazer. Aqui, ó. Configurações básicas, não. Aqui em configurações básicas, foi deixado em verde, que tava amarelo. Tá? Certo. E daí, pra ativar isso, foi usado a senha do administrador do computador dessa máquina. Tá? Referente ao login do Windows. Então, a senha do administrador. Daí, isso liberou pra verde. Porque tava amarelo. Né? Uma vez liberado amarelo, significa que isso aqui, no C2 pontos, em NetPub, WWroot, isso aqui é terra de ninguém. É internet. Tá? Daí, aqui em ligações, nós temos que, quando bater na porta 80, né? Ele vai abrir a página. Se eu entrar aqui no endereço, aqui, VIP, ó. Aqui tá apontando a porta 80, e esse aqui, porta 80. Tudo pra porta 80. Também posso fazer assim, ó. Em ligações. Se caso vim alguma coisa da porta 81, tá? Ele vai apontar também pro HTP. Deixa eu ver se ele aceitou. Ó, é o mesmo cadastro que tem aqui em cima e esse aqui de baixo. Tá? Beleza? É... E na porta 21, ele tem o que? Ele tem que é o FTP. Então, por isso que tá funcionando o FTP. Se eu entrar aqui em cima, né? FTP... Dois pontos, barra, barra, local, host. Pra eu saber se tá funcionando. Opa! Aqui é dois pontos. FTP. Alt 58. Barra, barra. Local, host. Ele vai abrir daí a telinha de login e senha. Aqui, ó. Tem que ser aqui. É... FTP. Alt 58. Barra, barra. Ó lá. Né? E se der login, ele tem que aparecer isso aqui. Tá? Uma vez feito isso, tá funcionando. O que que a gente fez? Entramos nesse aqui, que é o WAS 10 conexões. Tá? Então, aqui é o que tem de site, o que tem de web service. Aqui está o nosso web service que a gente subiu. Se eu der testar, ele vai abrir. Ó, abriu o web service. Se eu clicar aqui, tenho aqui com os parâmetros de consulta. Né? E aqui tem o meu WSDL. Tá? Isso aí ele subiu quando a gente fez deploy. Mas pra poder fazer deploy, foi mexido aqui, ó. Em avançado. Server. Foi colocado em server virtual. Marcado esse quadradinho aqui. E dado ok. Ok. E daí aqui em diagnóstico, foi feito um start check. E ele deu erro na última linha. Quando ele terminou de fazer o processo. Né? Ele chegou aqui nessa última linha aqui. Nisso aqui, eu cliquei em corrigir. Daí ele fez de volta o processo e deu que tá tudo certo. Tá? Então ele fez uma configuração e adequou. Ó, se eu pegar aqui o meu web service. Dá um checar. Ele tem que ir até o final e não dá erro. Se der erro, tem que dar um corrigir. Ó, não há erros. Perfeito. Então, se não há erros, tudo que deveria estar instalado, está funcionando. Fechou, ele fica rodando em background e na máquina. Né? Tá? Então ele fica, fica estartado. Tá? Pode minimizar. É... Aqui no servidor foi isso que tinha que ser feito. Tá? É... Isso aqui tá no meu usuário. Isso. É aqui, daí tem a questão do postgre que tá instalado, né? Se você entrar lá, pg admin, né? Vai abrir o postgre. Pra abrir o postgre, precisa que também seja liberado pra internet. Tem que ir aqui em c... É... Uf. Postgre. 10, data, pg, hba. E daí colocar essa linha aqui. Pra daí funcionar. Né? Então foi colocada essa linha. Também isso aqui equivale a trust, tá? Mas isso aqui já resolve. Então foi colocada essa linha que daí libera o funcionamento na internet. E a porta no firewall foi também mexida no servidor. Foi feito lá no painel de controle, em firewall, né? É... Configurações avançadas. Em regra de entrada foi feito aqui, ó. HFCQL foi aberto e postgre também foi aberto. Na saída, mesma coisa. Tem que ter os dois, né? Tem que ter o aberto e o fechado dos dois, né? Aqui ele tá usando a porta... Porta... Porta, porta, porta... 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 A5432, né? Eu não vi na saída. Cadê? Tá, vamos fazer. Então na porta, né? TCP IP 5432, eu vou permitir a conexão, a avançar, domínio, né? A avançar e vou dizer que é do postgreSQL, né? Tá? Então tem que ter a regra, né? Não tendo a regra, né? As coisas daí são bloqueadas, tá? Então ajusta-se o FTP, ajusta o WAS, ajusta o IS, pra daí chegar ao que a gente precisa. Que é essa ideia aqui, né? Então é firewall, WAS, MSSQL, subir o web service, acertar o host, acertar o banco, né? O pgadmin, colocar lá no registro BR o apontamento, né? Do vip.com.br, pra daí o celular conseguir fazer a ida e a frida. É isso que tem que acontecer, tá? Foi instalado também o driver do postgre, né? Então aqui na pasta do... Cadê, cadê, cadê? Aqui. Na pasta de downloads, aqui, ó. Aqui, ó. Foi instalado as libs, né? Do postgre, pegado a versão 10, da versão 32 bits, que é o que tá usando. Copiado isso aqui, jogado pro Windows System 32, e jogado também pro WAS. Daí aqui, também foi instalado esse programinha aqui, dando netos até o final, que é o driver da PCsoft, pra enxergar, funcional o WAS com o postgre. Ou seja, ele tá dizendo que o WAS é o escritor do banco de dados postgre. Então, quando abre a telinha aqui de instalação, seria pra isso, né? Ele vai fazer a instalação do driver nativo, né? De postgre, pra conectar com o produto WebDev Application Server, ou WAS, nesse endereço aqui. Então ele vai jogar os arquivos necessários aqui. Tá? Então, em resumo, né? Olhando pelo desenho lá, né? O que foi feito é isso aqui. Configurado o firewall, configurado o WAS, configurado o IS, instalado o IS, liberado as portas, deixado verde. Daí foi feito o deploy pelo WebDev do WebService. Foi instalado o postgre, foi liberado o postgre, foi acertado o host, tá? Foi acertado também o PGHBA, né? PGHBA.conf, né? Pra liberar, pra funcionar. E só, né? Então daí isso vai fazer com que as coisas funcionem, né? No aplicativo. Se fosse o HSQL client server, o WAS e o IS, esses dois passos aqui, esses três passos, esse e esse, não precisa. Mas configurar o HBA precisa, configurar o host precisa, configurar o registro BR precisa, pra daí o celular entrar na nuvem e enxergar do outro lado da nuvem o servidor. Então, sem o WebService, é sem essas três colunas, certo? Essas três paredes, né? Beleza? Tá bom o resumo? No firewall, na entrada, você fez duas liberações, e na saída, você fez uma só. Não, é... O que faz na entrada, faz na saída também, tá? No modem... Vamos lá ver. Aqui o modem da operadora, vamos colocar aqui, vivo, né? Que fornece a internet, né? Então daí tem que fazer o alias. Alias, alias, de porta X, é igual ao IP do servidor. Que é o que o rapaz lá fez, né? Então ele fez um alias, né? Pra fazer funcionar o no IP direito, né? Porque quando bate, aqui vem a internet do poste, né? Chegou a internet do poste, entrou no modem. Daqui ele vai espalhar por switch, né? E vai chegar no servidor. Então ele pode ter aqui um intermediário, que seria um switch ou hub, né? Só que o hub é burro. Então não tem nada dentro dele, é apenas conector de porta. E ele vai distribuir na rede. Então esse aqui é o servidor, vai ligar o servidor. Né? Ou vai ligar os terminais, as outras máquinas. Né? Daí pra a entrada bater aqui no vivo e ele saber que a rota vai vir aqui e vai subir e não descer, pra outras máquinas, pra bater no servidor tem que fazer o alias de porta dentro da tabela de configuração do modem. É no modem a DCL que vai fazer a configuração, né? Ou daí o no IP funcionar perfeitamente. Tá? Daí na questão lá do firewall, o que você abriu, né? De entrada tem que também abrir de saída, né? Se eu esqueci de algum, né? Vamos ver lá. Configurações. Então de entrada. Então tem o Anidesc. O Anidesc ele mesmo configura o que precisa. Aqui tem o hiperfile, postgris, site. Aqui o que tem é a porta provavelmente 80, né? Aqui até dá pra dizer a porta 80 ou 81, né? Porta 80, vírgula, 81 também. Né? É... Se eu fiz isso aqui na entrada, tem que fazer na saída. Então porta, avança. TCP e IP 80, vírgula, 81, né? Opa. Daí... Permitir. Avança. Tá? E daí site. Né? Permitir, né? Site. Daí do HSQL é a mesma coisa. Né? Porta. Avança. 4.900. Avança. Permitir. Avança. Né? Marco tudo. E aqui HFSQL. Ok. Tá? Então... É... Porque tem que entrar a entrada e saída, né? Que também tem imposto. Tá? Beleza? Tá? Então é isso que precisa ser feito no firewall. Né? É... Mas se aqui no modem tiver errado, o no IP não funciona. Tá? Então tem que estar instalado... Como é que é o... Aqui no modem aqui? É difícil ele coisou... Ele... Se você... Como que ele faz o parâmetro? Ele vai entrar, digamos, aqui. É... Como que escreve? É... Interface... Modem... Wi-Fi... The link. Vamos ver se tem... Telas. É... Imagens. Ó... É uma tela parecida isso aqui, ó. Né? Você vai entrar com o usuário e senha. Daí passou do usuário e senha, você vai ter um cadastro. Né? Tipo uma tela assim. Você vai escolher numa dessas configurações aqui. Que vai fazer as tabelas de... De configuração. Né? Você vai ter uma tabela mais ou menos assim, ó. Não, isso aqui não é. Mas ele vai ter uma tabela lá que você tem... Tá entrando... Entrada, tal porta. Saída, IP tal. Né? Uma coisa parecida a essa. Tá? Daí cada modem é um jeito. Tá? Então isso aí é... É uma tela que se você tiver curiosidade... Você pode perguntar lá pro administrador de rede... Pra ele mostrar. Me mostra como que é lá que é... Que faz a configuração, né? Pra... Pra definir, né? O alias de rede. Tá? Então isso aí depende de modem pra modem. Tá? E eu acho que eu não... Ele não gostaria que eu ficasse mexendo lá sem autorização dele. Né? Então é... Deu pra entender? Sim. Tá? Então é... Aqui é uma coisa do dono da empresa, né? É uma coisa pessoal dele, né? Ele é que tem que dar liberação. Ele tem que estar ciente do que você tá fazendo aqui. Porque é o que vai mexer na rede. Se você fizer uma coisa aqui... É... Você apontar pra uma máquina lá do financeiro, né? Ou planilhas do Excel que é da empresa. Fórmulas da empresa, né? É uma coisa que é segredo industrial, né? Então não pode, né? Então tem que... Essa parte aqui você não pode sair fazendo. Isso aqui tudo... Esse... Oi? Esse B que ele tá jogando aqui é o IP do servidor, né? Isso. Ele vai ter lá. Bateu porta 80. Mais ou menos vai ter um texto assim lá. Dentro da planilha da configuração. Porta 80 ou 81 é igual a 192.168.0.1 que é o servidor. Entendeu? Deixa eu pôr os pontos aqui. Entende? Então ele tem uma... Uma daquelas telas lá tem essa configuração. É o alias... Eu falo que é alias de porta. E é... Pra configurar o no IP. Então que é essa configuração. É o no IP. Quando a gente tá chegando no aplicativo, a gente tá fazendo a porta 81 dele lá, né? Isso. Aí a gente já vai direto lá no... Entendeu? É, o IS tá escutando a porta 80 e 81. Né? Então ele fica lá em loop, lá. Aqui ele fica em loop. Né? Lendo, ó. É procurar site. Procurar asterisco 80. Se eu pegar e clicar aqui, ó. Ele abre a página raiz. Né? Da máquina. Né? Se ele quiser colocar lá na raiz do diretório o site da empresa, aqui no InetPub, né? Em vez de deixar lá naquele provedor que ele tá usando hoje. Se ele colocar qualquer coisa aqui, na raiz, vai ser a página da empresa. Isso aqui já é a internet. Esse diretório equivale à internet de um provedor. Então se a gente faz lá... Vamos fazer uma página no NOLSK. Aí a gente joga essa página aqui. Ou jogou a quem? Tá. Como que ele vai saber lá que... Quando o cara digitar lá www.rip.com.br É pra mim aqui e não lá no... Onde tá hoje. Lá no registro.br? Lá no registro. Não, lá naquele registro e lá. Por que que ele... Mas por que que ele faz o... Ele falou pra você... Que... Estaria aqui, ó. No... Pra gente mostrar no registro... Cadê? Tô tentando achar que o... O que ele me mandou. Ele falou que ele me mandou lá pelo... Pelo... Que daí entra numa página... Aquilo lá. Então... Ele tá num provedor lá... HostGator. E lá no... E esse aí... Esse HostGator é equivalente ao meu computador aqui da minha empresa. Equivalente ao computador dele da empresa dele. Só que nesse... Nesse HostGator... O registro.br que ele comprou... Pagando 40 reais ao ano... Que faz o .com.br... Aponta pro HostGator. Se ele não quer mais usar o HostGator... Daí ele vai lá no registro.br... E aponta pra essa máquina. É... Que ele falou lá que... Passou esses dados aqui do... HostGator, né? O... Sei lá... O HostGator... E tem aí o esquema dele... Mas não tem nada a ver o que ele falou pra gente mudar... Criar essa situação aí... Igual você mudou aí pro... O... WX Soluções... Que você colocou lá no... Não, eu coloquei... Por que que eu coloquei o WX Soluções? Porque ele não me deu. Eu preciso de um registro... Daí quando ele me der... Diga assim... Ligar segunda-feira lá pra ele... Vamos colocar no teu registro... Daí eu só troco esses nomes. Mas daí aquela linha que eu cadastrei no meu servidor... Eu tenho que apagar... E daí ele tem que entrar no registro.br dele... E ele tem que cadastrar a nova linha lá no dele. Esse registro.br que você entrou... É um registro universal. Aquilo que eu entrei é meu pessoal. Não tem nada a ver com a empresa dele. Eu fiz pra quebrar um galho... Pra a gente resolver o problema. DDNS. Entendeu? Não tem nada a ver com... Tem que ser desse jeito. Não. Eu coloquei temporário... Pra as coisas funcionarem. Daí a gente vai ligar segunda-feira... E daí a gente ajusta. Eu não entendi. Você colocou lá... E se vinculada lá... No campo de soluções. Tá. Aonde você entrou lá... E você fez isso? Era no... Isso tá hospitado aonde? Não sei se na sua... No seu servidor... Ou em algum lugar lá do registro? Bom... Vamos... É que você pelo jeito não entende muito essa parte, né? O registro.br é do governo. Vamos dizer assim. Isso. Tá? É uma empresa... X.br... Que tem uma tabela de nomes. Isso. Isso você entendeu? Essa tabela de nomes... É uma tabela de nomes... Como se fosse uma lista telefônica na internet. Então você tem que entrar nessa lista... Pra fazer esse ajuste. Isso. Eu paguei pra ter a minha sub-lista... Dentro da lista deles. Quando você vai mexer na sua sub-lista... Você entra nele... Ou entra em algum lugar aí no seu servidor? Nele, né? No registro.br. O que eu tô perguntando? Porque o rapaz falou pra... Entrar nesse host... Não sei o que. Não tem nada a ver o que. Isso eu vou... É... Vamos deixar assim... Ocimar... Essa parte do registro.br... Deixa que eu converso com ele... Ele vai me dar o nome... Vai me dar o acesso... Juntos eu e ele... Vamos colocar... E isso não é uma preocupação tua. Isso é uma preocupação do dono da empresa. Só de entender, né? Só pra entender que ele falou alguma coisa... Não... Tem uma sujeira... Apague isso da cabeça. Apague da cabeça que isso é irrelevante. Sim. Esqueça isso. Esqueça que é irrelevante... E não tá batendo com o certo. O certo é... Entrar no registro.br... Colocar... Num nome.com.br... Que foi comprado... No caso deles... Mas eu coloquei no meu... Pra quebrar galho... E criei o... Viptransporte.wxsoluções.com.br... Pra as coisas acontecerem... Pra gente poder trabalhar. Daí... Durante a semana... Lá... Na sexta-feira lá... É... Vamos mudar pra... Pro endereço deles. Entendeu? Mas... Mesmo assim... Vai ser... Um subdomínio. Viptransporte.nome-da-empresa.com.br... Dele... E pronto... Apontando pro no IP dele. É... Não... É porque que eu perguntei isso. Entendeu? Não, não entendi. Em cima do que... Em cima do que você me passou... Claro... Vai falar no registro... E o .com.br lá... Tudo... E ele disse o seguinte... Que você... Quando você pediu pra alterar esse... Esse... Se a gente quisesse alterar esse WX... Aí ele falou assim... Não... Eu já passei pro se marcar... E host e a senha... Não... Não tem nada a ver com isso aí... Não... 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 É sujeira... O que você tá falando... Não equivale a nada pra mim... Claro... Tem nada a ver... Nada a ver... Esqueça... Passa uma borracha nisso aí... Que não... Não serve pra nada... Né? Não... Esqueça... Esqueça... Esquecido... E põe um ponto final nisso... Vamos lá... Vamos lá... Tá... Tá... Aqui eu acho que fechou toda a ideia, né? É... Eu... Eu... Eu que pergunto... Você entendeu toda a ideia? Entendi... Entendi... É muito legal o esquema aí... Foi... A ideia toda... Como tá tudo gravado... Não... Que eu precisar fazer alguma coisa... Não vou dar uma... É... É só entrar em contato comigo... Que daí eu faço de volta... Isso é rapidinho... É... O que que não... O que que não era rápido aqui? É porque algumas configurações... Que ele tinha que fazer aqui... No modem... Eu não tinha acesso... Entendeu? Então é a coisa que ele tinha que fazer... Porque ele é o dono... Beleza? Tá... Vou salvar aqui... Ele só mexeu aqui, tá? Ele não mexeu em mais nada... Pra nós... Né? Todo o processo nosso foi... Modem... Servidor... Registro BR... E... Celular... Só... Né? E daí as questões lá no... No... Endev WebDev... E o Endev Mobile... Tá bom? Então é... Eu salvei... Daí se você quiser... Imprimir... Guardar em algum lugar isso aí... Mas esse é o... É o esquema que a gente montou... Né? Pra funcionar o WIS... Precisa... Ter esse caminho de ida e frida... E as coisas tem que estar liberadas... Né? Senão... Não funciona... É... Isso se chama... Infraestrutura do Windows... Tá? Se você procurar lá... Infraestrutura de... Servidor Windows Web... Né? No Google... Você vai ter todo esse passo a passo... Vai ter mais informações... Entendeu? Mais detalhes... Tá? Mas a princípio... É o que precisava... É isso aqui... Daí isso aqui... Você tem que salvar... Né? Tá aqui o arquivinho... Né? Vou mandar talvez por e-mail... Isso aqui pra você... Copiar... Né? E colar na tua máquina... Né? Aqui ó... Então aqui... Eu abri um bloco de notas... Na tua máquina... Nota e pede... E daí aqui eu vou colar... Aquela configuração... Ah! Ele tá na outra... Outro monitor... Pois isso aí eu puxo depois... Aqui ó... Tá lá... Salvar como... E vou pôr lá... Minhas... Do servidor... Do... Oximar aqui... Tá bom... Coloca o nome que você achar melhor... Tá? Daí voltamos pra tela 1... Bom... Aqui é o... Oendev... E aqui é o aplicativo... Não... Não vamos mexer com ele... Nós temos que mexer... Porque já mexemos... Né? Ele já tá certo... O que precisa é concluir o webservice... Né? Então... É... Fecha isso tudo aqui... Vamos lá pro... Pro... O webservice... E criar os outros métodos... Tá? Tá? Tá... Aqui... Vamos pro... O websvip... Daí aqui... Nós fizemos... O webscoleta... Né? Testando... Como que foi subido... O... O webs... Né? Foi feito aqui no... Na análise... Foi criada a tabela... Né? Ela tá idêntica ao servidor... É a tabela do servidor... Daí aqui foi feito... As conexões... Pra testes... E pra fazer subir... No caso... Essa aqui... Ó... É a de deploy... Essa que eu vou usar... Sempre lá dentro do servidor... Essa aqui... Tá apontando pro... Pro local host lá do servidor... Pra tabela que tá lá no servidor... Vipwp... A senha do poste gris... E uma senha fraca... Que depois tem que trocar... Uma senha melhor... Né? Se testar aqui... Vai dar pau... Né? Até que não conectou... Ah... Porque a base é o mesmo nome... Né? Da tua máquina... Tá? Beleza... É o mesmo nome... Então funciona... Já aqui... Era pra conectar no... No... 192... 168... 249... Não sei quem que é essa máquina aqui... Né? Acho que... É com você aí, né? Não, não é minha, não... E essa aqui... Era por... É... Nós tava fazendo... Tentando acessar... Você tentou fazer a minha máquina... Isso... Essa aqui é a tua máquina... Essa aqui é tentar chegar no banco lá dele... Pelo... DNS... Não deu certo... E essa aqui era pelo meu servidor... Né? Então é... A que vale é essa aqui... É a principal... Tá? Então é... Criou a tabela... Criou a conexão... Daí a gente fez... Essa pastinha aqui... Com o botão direito... New... Né? Demos o nome... Server Procedures... E colocamos aqui... Nessas linhas aqui... Essas quatro linhas... Né? Que vai fazer... A declaração... Do Web Service Contexto... Ou seja... Sem essa linha de... Contextualização... Que isso aqui... Pra baixo vai ser um Web Service... Não vai funcionar direito... Então precisa ter... Essas quatro linhas... Conforme tá... Nesse bloco... Não é... Ctrl C, Ctrl V... Não tem erro... É isso aí... Pronto... Né? Esses nomes azuis... Não podem ser usados... Pra mais nada... Tá? Porque isso aqui... É pra fazer o contexto... Pra cada pessoa... Que conectar com cada celular... Não ler informações... Do celular do outro... Tá? Então cada um vai ter um contexto... Cada um vai ter uma sessão... Diferente... Tipo eu abrir o aplicativo... E o outro abrir o aplicativo... É... São contextualizações diferentes... São comandos diferentes... Pra cada um... Tá? Certo? Então é contextualização... E sessão... Aí aqui nós temos o que? O WAS coleta... Né? É um nome... Pra uma proceder... Que cria... Assim ó... Botão direito... New proceder... E demos o nome... Né? Então WAS... É... Pessoas... É pessoas lá o nome da tabela... Ou como que é? Clientes? Ó... Tabela... Você fala que a gente vai ter a nova? É... Nós temos a AS coleta... Quais são as outras que tem que ter no celular? Pra as coisas acontecerem... Hã? É... Nós vamos ter lá... A região... Região... Então aqui ó... Região... WAS região... Aham... Tá... Então aqui ó... No WAS coleta... Então você viu ó... Coloquei aqui o nome... E aqui ó... Criou... Sem nada dentro do parênteses... Daí aqui eu coloco o token... Que é uma palavra-chave... E daí eu vou colocar os comandos que eu quero que aconteça... Ação... E assim por diante... Né? Ação o que? É... Select... Insert... Update... Delete... Né? Então... É que ação que vai acontecer... Né? E daí sai... Sai escrevendo o código... Como já temos um já feito... Que é esse S coleta aí... Funcionando perfeito... Eu praticamente copio tudo ele... Né? Posso copiar todo ele... Né? Daqui pra baixo... Né? Vem aqui... E desco-copiando... Né? Seleciono... Shift e setinha pra baixo... Né? Seleciono... Seleciono... Até o final... Né? Pá... 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 Termina aqui em result... Dou um copiar... Vou pro região... Né? Vou aqui pra baixo do região... Coloco o cursor aqui... Dou um colar... Só que daí... Agora... Todo esse miolo aqui... Não é referente ao região... Então... É... Esse resultado vai ficar? Vai... O X vai ficar? Vai... O Token vai ficar? Vai... Ação... Select all... Todas as regiões? Sim... Esse SQL coleta? Não... Então eu venho aqui... Vou criar uma nova query... New query... Select... E daí... Vou pegar a tabela... Região... Não tá aqui... Então eu tenho que trazer ela... Aqui na análise... Vou na análise... Vou aqui em análise... Aqui em cima... E vou aqui na flecha amarela... Importar... Daí pego... Postgre... É... Essa do deploy... E aparecer as tabelas... Clico numa delas... Digito a letra R... Ou vou até a letra R... Região... Cadê? Região... Região... E mando... Pra cá... Daí dou um próximo... Próximo... E próximo... Então agora eu tenho a tabela... Região... Aqui na conexão... Né... Connection... Eu tenho que verificar... Que... No deploy... Na aba... Use by... Tem região... Então... Essa conexão... Enxerga essa tabela... E essa tabela... Essa outra conexão... Não enxerga nenhuma... Tá? Ó que diferença... Ó... Enxerga duas... Enxerga nenhuma... Tá? Vou dar um ok... Tá? Então tá perfeito... Fecho... Salvo... Volto lá na... Na query... New query... E vou criar a minha query de select da região... Daí peguei... Região... Adicionei... Daí... Eu quero aqui tudo... Né... Então tudo... É só da avançar... Daí aqui... Então o nome que eu tô usando padrão... É o comando... E o nome da tabela... Então o comando é... Select... E o nome da tabela... Região... Tá? Vou dar ok... Daí fecho... Daí aqui... Tá escrito... S coleta... Né... Então S coleta... Eu vou apagar... E vou colocar... Região... Tem parâmetro? Não... Vai trazer tudo... Não é? Né... Vai trazer tudo... Região... Parará... Parará... É só nome... Pouca coisa... Né... Não tem nada... Então aqui... Vou pegar esse nome... E vou colocar ele aqui... Região... Tá? Então a primeira linha tinha parâmetro... Porque tinha mais de um... Né... Daí... Ó... Copiei essa linha aqui... Né... Control C... E vou jogar aqui... Beleza? Daí o XX... Eu deixo? Deixo... O resultado... Deixo... Deixo... Aqui... Eu vou trocar... Por região... Por região... Só que daí eu tenho preguiça... Eu vou pegar e trocar todos uma vez só... Então vem aqui... Seguro o Alt... Do teclado... Puxo com o mouse... Mais ou menos isso aqui já dá... É só dois campos... Né... É só dois campos... Tá? Então tá... Só pra apresentar... Então vamos ter lá... Aqui... É... Ok... E vai ter a descrição... Aqui... Mais nada? Só isso? Só pra... Ele vai ter que... Precisar de uma... Uma... Informação... Só isso... Só informativo... Isso aí... Tá... Então daí isso aqui apaga... Né... Isso aqui apaga... Opa... Dispar... Isso aqui tudo... Apaga até aqui... Né... Então... Região... Ele vai pegar... Vai fazer um loop... Que vai pegar a região... E vai colocar a chave... E... A descrição... E vai quebrar a linha... Tá... Então ele vai fazer... Vai preencher... O nosso CSV... Né... É... No update... Nós vamos fazer update... Não vai ter update... Então esse bloco aqui... Inteiro do ELSE... Até esse... Outro ELSE ali... Né... Esse miolinho ali... Não vai precisar... Então... Nós vamos baixar isso aqui... Pra ficar com mais área... Isso aqui... Não precisa... Vou dar delete... Certo? Ação inválida... Tô aqui inválido... Está pronto... Tá... É isso aqui... Isso aqui não precisa... É sujeira... Tá... Tá pronto... Ó... Isso aqui é um Web Service... Agora com região... Né... A ação... É... Select All... E a senha... É 123... Vamos subir agora... Lá pro servidor... Dá no deploy... E agora é o processo de tirar do teu computador... E subir lá pra aquela máquina que tem o... No IP... Lá do cara... Aí eu vou escolher a primeira opção... Vou escolher a primeira opção... Vou escolher aqui... O Web Service... Aqui está... No address... O endereço... Com a porta... 81... Importantíssimo isso aqui... Aqui... O usuário... E a senha... A senha... Aquela que eu coloquei no TXT pra você... Vamos dar um testar... E deu testado com sucesso... Ok... Se eu quiser exportar essa configuração... E guardar... Né... Então aqui você pode colocar lá... Configuração... De deploy... Né... Do projeto... VIP... Beleza... Tá... Então esses dados aqui... Estão salvos... No... XML que ele criou... E está na tela... Tá... Então ok... Né... Se for aqui olhar... Ó... Tem em algum lugar... Aquilo lá que eu escrevi... Vamos ver... É... Cadê, 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 cadê... Como é que eu acabei de falar... Oi? Aquele que eu acabei de falar... É... Ponto X e mero... É mais fácil abrir uma pasta... Aqui... Área de trabalho... E daí organizar por data... Aqui ó... Configuração... Deploy... VIP... X e mero... Botão direito... E abrir com... O notepad mais mais... Está aqui ó... Configuração... Ó... Web service... VIP... Porta 81... Tá vendo? Né... Aqui ó... Porta 81... Né... Daí aqui ó... O FTP... Aqui a senha... Ela está criptografada... Não é aquela senha que aparece... Quando a gente digita... Porta 21... Né... Porta 8080... Aqui que é padrão dele... 150... Né... Todas as configurações... Que tem naquela tela... Estão aí descritas... Né... Algumas coisas de senha... Daí está criptografado... Né... Ele cifrou... A informação... Tá... Então... Fechar... Beleza... Tá... Então se aqui eu entrei... E dei testar... E deu... Servidor... Parâmetro... Está... Válido... Então... É porque está tudo certo... Vamos dar o nets... E agora ele vai subir 5 arquivos novos... Servidor... Tá... Isso aqui só dá nets... Não tem o que mexer... Daí aqui... Se quiser ver ele fazendo... Ó... Ele pegou... Fez... Zipou... Ele fez tão rápido... Ó... Ele pegou... Zipou... Compactou... Mandou pro FTP... Chegou lá... Descompactou lá... Jogou na pasta certa... E criou o atalho... Que é... Onde que ele jogou... Clicou... Abriu... Tá aqui o região... Tá aqui a solução... Que antes era apenas uma... E agora são 2... Região... Coloquei... 1, 2, 3... Né... 4... Vamos pôr aqui... E vamos dar um testar... Ó... O que ele vai dar... Ó... Token inválido... Vou dar um voltar... Vou colocar aqui... Ó... 1, 2, 3... Eu vou testar... Ó... Ação inválida... Porque eu não pus nada na ação... Daí agora eu vou pegar... E colocar... Select All... Select... All... Vou listar tudo... E daí aqui veio... Ó... 1, Londrina... 2, Maringá... Barará... 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 Até Telemaco... Borma... Beleza... Isso aqui... Chega no celular... E daí eu vou pegar isso aqui... E gravar na tabela... Então é como se fosse um transporte... Que nem você faz... Que nem o cara fez lá... De transporte de TXT... Você gera um TXT... Ele lê o TXT... Daí grava não sei o que... Que daí volta para o outro... Que daí foi feito... Não é isso? Uhum... Então o Web Service... Não é troca de arquivo... Via TXT... É via... Um result... E um... É um response... Que dá um result... Que dá um retorno... Que pode estar em XML... CSV... Ou JSON... Entendeu? Posso ter aqui um bloco de texto... Posso ter aqui... Um código binário... Posso ter foto... Vídeo... Som... Imagem... Dentro desse intervalo... Daqui... Até aqui... Entendeu? Então nós damos lá... Que nem uma foto... Se você pegar... Entrar lá no DOS... Lá... CMD... Né? É... CD... Barra... CD... Windows... DIR... DIR... Asterisco... Ponto... BMP... Não tem nenhum... É... DIR... TXT... Asterisco... Ponto... TXT... Nenhum... CD... BMP... 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 Onde tem os BMP do Windows? Não tem mais? CD... Asterisco... Ponto... BMP... BMP... Barra... S... Ele vai... Acho que ele vai entender... Todos os BMP... Está escrito... Ele vai entender... Então é Ele achou um, mas nesse Aqui ó, tá dentro Achou mais outros Tá dentro lá em Drivers 643, aí tem um BMP Um About aqui Esse endereço longo, acho que o mais curtinho É esse aqui Passar o mouse aqui Né Editar, copiar Tá Então é De cd Enter De asterisco Ponto b Ponto bmp Tá aqui ele Se eu fizer aqui ó, tape É, about About bmp Tá vendo? Isso aqui é uma imagem Tá vendo? Isso aqui equivale a uma fotografia Alguma coisa tem dentro desse bloco Só que é uma imagem No formato Bmp Quando eu Criptografo Uma imagem dessa Eu transformo ela em uma String de texto Sem espaço Sem espaço, porque aqui tem código binário Tem É, carácter especial Entendeu? Se eu pegar e fazer assim ó Aqui embaixo Né Vou dar um enter aqui É, paint É, about Bmp Vamos pegar então o endereço completo Aqui abrindo o paintbrush Ó Paint Abrir Ó O que ele tá vendo é essa imagem aqui ó Zebra Tal Então essa imagem aqui Equivale aquilo que eu vi lá no No DOS Ó Né Tá É isso aqui Agora Se eu pegar Vim aqui no No Endev Ó Digamos que era Transmitir uma foto Por webservice Eu consigo? Consigo Né Ó Se eu pegar e vim aqui Vamos fazer aqui ó Botão direito É New global pro cidre E foto Né É Então aqui ó Eu sei que tem Uma imagem Img Is Imagem Que é igual A Delu F Delu De Imagem Que a imagem tá nesse endereço Né Aqui abre parênteses Aspas Aspa dupla E fecha parênteses Né Então Esse imagem Esse img Que eu criei Que é uma variável Vai ler o arquivo Que tá no disco E agora eu vou cifrar ela É Cifrar Imagem Né Is buffer Buffer É igual A Img Tá Vamos ver como que tá isso aqui Vamos dar um gol E vamos testar Né Chegou o ponteiro aqui Vou dar play Passou de boa Vem aqui pra Ergo isso aqui Pra enxergar o que aconteceu Então Eu tenho um endereço Que foi feito Um delu De imagem Que foi jogado Essa imagem Pra essa variável Essa imagem A imagem tá aqui Vou clicar duas vezes A imagem vista No endev Ela tá aqui Como Uma estrutura É uma classe Orientada a objeto Onde eu tenho aqui Ó Img Válido O tamanho dela É 410 Por 376 É Bit por Pixel Tem 24 Pixel É 24 bits Em cada pixel É O Tamanho Alpha Não tem Ou a imagem Aqui É 378 Por 410 O Fill Color O que mais Cores que mais tem É a cor preta Ele tá dizendo aqui Né Não tá muito claro E aqui Tá Isso aqui Porque tá mostrando Em texto Em hexa Aqui ele daí Tá mostrando valores Em hexa decimal Tá Se agora eu der Um avançar Ó Temos agora O conteúdo Dessa imagem Passou agora A ser um buffer Tá Então vamos ver aqui O buffer Como que ele apresenta Ó O buffer Mostra a imagem Como é A gente conhece Então Um som Uma imagem Um vídeo Um áudio É Um exe Um zip Um Um Rar É Um buffer Entendeu Todos esses tipos De arquivo Que eu falei São Buffers Tá É São Ou seja Binários Né Então aqui ó Eu posso enxergar Em texto Ó Em texto Ele é assim ó Você manda ela Pra Tá vendo Pra fazer um Upload Pra um site Mandando Um ar Daí agora Eu vou fazer o que Eu transformei A imagem em buffer Daí agora Eu vou cifrar O buffer Porque o buffer Ainda vai meter Caracteres Com espaço Eu não posso Aqui na linha De navegador Colocar aqui Um espaço Ó Se eu colocar um espaço E der enter Para de funcionar Que daí ele troca o espaço Por por cento vinte Entendeu Osmar Tá Então Aqui ó Se eu pegar Colocar agora É Imagem É Cripta Cript Criptografada Is É String É igual A Encode Abre parênteses Esse carinha aqui Vírgula O tipo de encode Encode 64 Que é o padrão Usado na internet Tá Não preciso senha Dessa forma Mas eu posso usar Cript Aqui no lugar E colocar uma senha gigante Daí ele vai ser É Cifrado Se o cara não souber A senha do outro lado Não enxerga Né Vamos rodar de volta Ó Dá um gol Gol Testar Ó Veio aqui Avançou Né Criou O imagem Que é aquele Que ele é tipo Classe orientado Objeto Daí eu peguei Esse negócio E Transformei em buffer Que virou A imagem Só que dessa forma Aqui Né Ó Em json Né Ele não mostra Ó Em xml Ele não mostra Eu preciso mandar Em xml Ou json Não vai Entendeu Então daí Como que eu Ó Em hexa Eu posso pegar Isso aqui Zipar Isso aqui Equivale A imagem Tá Isso aqui É a imagem Só no formato Hexadecimal Né Em octetos Né Agora Dei um avançar Daí aqui O imagem Criptografado Criptografada Virou Uma tripa Ó Dou um ctrl A Um ctrl C E se abrir aqui No notepad Mais mais Ó Notepad Mais mais Ó Dá um Novo aqui Fechar esse Não Ctrl V Ó Isso aqui É a imagem Tá vendo que é um bloco É Com começo Meio e fim E sem um Um espacinho Nenhum Entre um Caractere e outro Entendeu? Então esse bloco Eu consigo transmitir Via web service Agora Esse outro Esse outro Tipo de dado Que é o Bufferizado Ó Vamos colocar aqui Como texto Né Ctrl A Ctrl C Se eu jogar no bloco De notas Abrir um novo Ó Ó Tá vendo? Tem espacinho aqui Ó E daí como que eu vou Transmitir isso aqui Entendeu? Então é É problema Né Não vou conseguir Não vai chegar Do outro lado Vou dizer assim Se eu tenho Eu tenho Um banco de dados Lá tem as imagens Lá Isso Você vai usar Essas três linhas Aqui ó É isso aqui Que você vai usar Eu vou mandar Um cara de cerimônia Em hexadecimal Tá E daí o result Né O result É esse cara Tá Então pra mandar Uma foto É assim Ah eu quero Uma foto Específica Aqui tá Fixa Né Aqui não tá Fixa Né Então aqui Eu posso Fazer Isso aí É só pra Modelo Tá Pra você Entender Ah não Legal Eu queria saber Como é que Fixa Foto Foto Pet Né Então daí você vai Pegar o Foto Pet E vai trocar Por esse Linha inteira Aqui ó Ctrl V Essa aqui Que tá repetida Vou comentar Que é só um exemplo Aqui ele fica variável Toda vez que você Chamar o foto E passar o pet Que tá a imagem Lá no servidor Ele vai pegar A imagem que tá No servidor E vai jogar De forma Bufferizada Lá pro celular Fica pesado Ter fotos No celular Hã? Fotos Pra ficar enviando Assim a parede Normal Eu fiz aplicativo Do táxi Pra mandar foto Do motorista Do passageiro Aqui pra Curitiba Que é o Táxi 62 Ele é bem Similar ao Uber O Uber Não manda A fotinha Lá do carro E a foto Do cara Que é O motorista Sim Então E é pesado Claro que você Não pode mandar Uma foto Tela cheia Do celular Vai demorar E descarregar Agora aquela fotinha Lá de De dois centímetros Quadrado Um centímetro Quadrado Isso aí vai rapidinho Entendeu? Você tem que ser Inteligente Do que é Que você quer Que seja transportado Tem coisa que Pode ficar Dentro do aplicativo E as coisas Variáveis Que vem da base De dados Que nem a foto Do carinha Os avatars Do cara Daí você Transporta ele Com dois centímetros Quadrado Você pode até Redimensionar Uma vez que ele Está aqui Como imagem IMG Ponto Aqui ó W Eu quero que ele Fique com o tamanho De De 20 Ó 20 E quero que O IMG Se transforme No tamanho De É No IGT De 20 Também 20 por 20 Redimensionei E daí Eu digo Que isso aqui É Uma vez feito Né Eu redimensionei Ele vai É Diminuir a imagem Ele vai pegar só 20 20 É O tamanho 20 Eu posso também Fazer assim ó É D Resize Ó D Resize AIMG Que fique no tamanho De 20 Por 20 E seja Do tipo Estrechete Estique Para caber Nesse tamanho Né E aqui o resultado Ele vai dar Em boleano Então If Igual A true Né Se ele conseguiu Fazer Ele vai fazer Esse processo Se não Ele não vai fazer Né Então Isso aqui Essa linha Vai lá pra cima Ctrl Z Ah eu sei Por isso que eu estou passando E daí Aqui não tem o string Né Então aqui Ele pegou A imagem Leu O que veio Do patch Né Ainda Eu posso fazer Assim É Aqui Não tem Esse S Aqui Eu posso fazer Que ele só vai Fazer Isso aqui Ó End Pet For Diferente De vazio Né Então Ele não pode Sair fazendo Se não veio nada Tá E ainda Posso Ainda me garantir Que Ele exista Esse arquivo Esse arquivo Então eu posso Fazer Um File File Existe Se o file Existe Do patch Se o arquivo Do patch Existe E for igual A true Né Então Beleza Ele faz Esse miuca Aqui Entendeu Né Então aqui Eu estou garantindo Que o que chegar Aqui Vai ser o que Realmente Deve ser feito Né Então aqui Eu posso até mandar Isso aqui Para dentro Tá Agora ficou perfeito E esse Imagem Fica aqui fora Aqui Aqui fora Porque tem que ser público Né E aqui ele não precisa Ter a palavra imagem Só igual a imagem Assim Né Melhorei o código Ó Então ó Chegou o patch Criou duas variáveis auxiliar Fiz o comparativo Que tudo tem que estar Ok Né Ele vai redimensionar Né Se realmente existia a imagem Se redimensionou Né Daí O imagem Ele vai Vai receber Ah Aqui Isso aqui Ele só vai fazer Se ele existe É pra baixo Aqui ó Desculpe Imagem Só vai aqui Ó Isso aqui Assim Agora ficou perfeito Tá Aqui na A precedência Dos comandos Não tava certa Né Então O patch Existe Existe É O patch Tá diferente Do vazio Está Então pega o patch Faz a carga Pra dentro Do tipo Tipo da variável Do tipo imagem Pega a imagem Redimensiona Ela De 20 por 20 Pixel Aí pega Essa imagem Né Que deu retorno Aqui Transforma ela Em buffer Daí pega o buffer Converte ela Pra 64 É Encode de 64 Pega o buffer O resultado Da imagem cifrada E manda Pro celular Tá Beleza É bom Muito legal Você vê que o negócio É muito fácil Né É muito É conhecer Né Muito simples Conhecer Mas é muito Simples Né Em paz É É Tá Daí você Fota Uma vez Vamos fazer O seguinte Aqui Pra cravar Né Você fez Aqui a WS Região Vou fazer Um WS Aqui Cadê Tá Deixa eu Dá um salvar Aqui Antes de Fazer Salvar Ó Você pode Pegar o Região Selecionar Da palavra Aqui Desse parênteses Aqui ó Até o final E agora Fazer Pra outra Tabela Qual que vai ser A outra tabela Vai ser a tabela Cidade Cidade Então WS Cidade Enter Aí Ctrl V Vai rolar Pro começo Ó Eu dei o Ctrl V Ele caiu Na linha Debaixo Vou pegar Colocar o Cursor Aqui Dar um Backspace Pra ele subir E apagar Só deixa assim Tá Dar um salvar Tá feito O Cidade Só que daí O meiuco aqui Tá apontando Daqui pra baixo Pra região Entendeu Então eu tenho Então eu tenho que Então eu tenho que agora Colocar Aqui na 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 WS VIP Que é a análise Colocar a tabelinha Da cidade Vai em análise Importar Importar Avançar Avançar Postgre Avançar Avançar Cidade Adicionar Nets Nets Tá aqui É bom dar uma olhadinha Na conexão Deploy Né Que é a primeira C tem três Aqui em Use By Não tem Ia dar merda Entendeu Vem em associar Marca tudo Nets Nets Finish Apareceu Cidade Dá ok Agora você sai Daí Yes Daí Estamos aqui em Cidade Nós vamos ter que criar A Query Da Cidade Então botando direito Em Query New Query Daí Select Daí Cidade Adiciona É Todas as Cidades Ou vai ter algum filtro Manda Todas Tá ok Daí Qual que é o padrão De escrita É Select E o nome do campo Da tabela Então Select Nome do campo Cidade Desse Né Tá Daí aqui Vamos colocar lá Então Select Região Não É Cidades Enter Opa Tá Daí copia Esse nome aqui Cola aqui no for Cola aqui Nessa linha aqui E cola Nessa linha aqui O que que eu vou usar? Vou usar a chave Da cidade É ok Da cidade Concorda? Isso 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 E daí o que mais? Código do município Código IBGE Isso Isso Daí mais alguém? Ah o nome da cidade Né Também né É o nome Já é a chave Não mas A chave Só que o celular Não conhece Eu tenho que mandar A cidade também Não vai aparecer A cidade lá no celular Tem que aparecer Então eu tenho que mandar O nome dela Cadê o nome da cidade? Não O nome da própria É o próprio CID Tá E esse região VIP Não precisa? Não Só vamos colocar a região E o F não vai precisar? É o F A região e o F Essas duas Aqui O região É Tá Pode colocar Essa região também Não tem problema Tá É Daí aqui Região 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 VIP Não tem problema Né Porque daí se não colocar Não vai aparecer um celular Você tem que pensar Ah eu vou precisar Dessa informação Então eu tenho que colocar lá Nessa linha aí O que mais? Então VIP O F Né Então F O que mais? Essas são as tabelas Os campos Né Usuário IBGE 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 Tá aqui embaixo Posso mandar pra cima Mais algum? Deixa eu ver O que mais tem lá Tá Meio ali não tem IBGE Datas Horas Só né Tá certo Tá Então Tá 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 feito esse bloquinho Vai ter Inclusão de cidade Pelo celular? Não Vai ter alteração De cidade Pelo celular? Só uma Tudelinha Que eles vão É Consultar Aham Então tá feito Né Ação Token O restante Você viu o que foi mudado? Foi mudado Aqui Aqui E esse E o resto Mais nada Entendeu? Né Vamos dar um salvar Vamos compilar Vamos ver se funcionou Nets Nets Primeiro Nets Webservice Que tem lá a senha Que testar Dá válido Ok Ok Nets 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 Aí tá Tá girando lá Daí criou a linha Clicou Agora tem Cidades E tem o foto lá também Né Então aqui ó Um, dois, três Ação Select Perline All Né Testar Tá aí ó Você viu que rápido? Um milissegundo aí Daí isso aqui você vai fazer o que? Lá no celular vai ler esse bloco Daí ele vai interpretar E vai jogando na tabelinha do Hiperfile E daí apresenta Daí as informações lá no celular Entendeu? Posso fazer uma tela de apresentação Ou apenas guardar na base Pra consultar Pra validar Entendeu? Tá aí ó Tá? O bloquinho veio Legal? É Até essa parte Que eu já disse Eu vou pro Subiu lá no servidor Lá do cara Beleza? Ó Se a gente for testar Ou da foto Dá pra testar Ou da foto? Dá Só que daí a gente vai fazer assim Ó E E só Que daí ele vai tá lendo Do computador lá Do cara Só que eu não sei se ele tem Essa imagem lá Teria que ter uma imagem Lá Na máquina do cara Vamos ver lá Temos que achar uma imagem É Aqui Isso Entra na tela do cara Tá Daí isso aqui tem que copiar Pra dentro do Vamos colocar lá no Windows System aqui É C Ou no Temp Vamos jogar no Temp Tá Jogamos aqui no Temp O nome da tabela é VIP BMP O que que é? JPG? JPG Tá Então Aqui no No seu No teu computador Cadê? É Aqui é o teu computador? Tá Daí aqui Em vez desse nome aqui Vai ser Assim É Temp Barra VIP Ponto JPG Não é isso? Salvou Aqui não precisa ter esse Easy imagem Só assim Salvou Ficou verde Beleza Né? Vamos dar um Salvar Salvar E subir Subir lá pro servidor Ó Como já A gente sabe Que tá tudo certo Só dá finish Aqui Precisa entrar Testar Ó Vamos lá De volta E vamos clicar no foto É Aqui eu vou colocar Que é coisa Porque ele vai pegar Aquele endereço fixo Né? Tá Não fez Não achou É Pararam Não entrou na pasta É Pã 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 Se nós Colocar Então Vamos lá Na máquina dele Então esse VIP Ele tem que tá Em C Inet Pub W Root VIP E Web Service SOP Tá aqui O WS VIP Tá aqui As Aqui ó Vamos colocar Aqui Então Esse endereço Aqui Vamos lá No Web Dev Opa Lá na máquina tua E colocar Esse endereço Aqui Vamos ver se ele enxerga Nets 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 Finish Uma facilidade muito grande Trabalhar com Web Service Coloto Tá Papá Nets Não fez Ele não tá enxergando onde que tá a imagem Né É Deveria dar Daí aquele Apareceria aquele bloco Entendeu É Tá Tá Bom Vamos continuar Depois eu dou mais uma olhadinha nessa da foto Tá Na questão do WS, cidade e região, qual mais? Acho que agora você faz sozinho, né? Não tem a tabela Não é aqui que faz primeiro Não é aqui Ah tá Não tem a tabela Tem primeiro Puxar a tabela Né Vem aqui na análise Começa sempre por baixo Daí vai lá na flechinha amarela Aqui ó Não tem aqui? Não É aqui Amarelinha Importar Agora você vai fazer sozinho Não vou pôr a mão no teclado É o primeiro Não, errou Não é esse Primeiro Daí post green Nets Não é o local É o deploy Daí Aí Apareceu as tabelas Tensidade, região e coleta Agora tem que fazer o que? Agora a gente já explicou certo lá, né? A base, né? A conexão A linha em conexão Vai em deploy Primeiro É o primeiro da lista Tem que clicar no primeiro É o primeiro É esse aqui, ó Primeiro É, tem que abrir É o deploy Eu falo deploy Mas é My, post, green, underline Deploy Tá? Daí tem que ir na onde? Acho que aqui já foi, né? No zip high Não Veja se ele tá aí o setor É o setor? Já apareceu? Ótimo É, tem vezes que aparece Tem vezes que tem que colocar manualmente Indo em associate e data Aqui embaixo E daí você vai pegar Marcar tudo Né? Ó, marcar tudo aqui Clica lá Marcar tudo E daí, né? Finish E ok Daí você pode sair lá em cima Aqui Sai lá aqui em cima No x aqui Isso Yes Sempre sai do sim Sempre sim Daí vai fazer o que? A query Query agora Botão direito New query Select Nets Daí vai pegar a tabela Que você colocou nova agora Qual que é? Setor Adicionar todos Daí vai dar ok Daí vai colocar Select Underline setor Query Né? Deixa a partezinha inicial Select E o nome da tabela Ok Daí você vai sair Daí Vai dar x Isso Daí você vem aqui embaixo Vai dar um botão direito Defeito aí no server Procedure New procedure Que é o primeiro E daí vai colocar WS Apagar todo esse nome Vai colocar WS minúsculo Tudo minúsculo Underline Setor Ok Ok Daí você vai entrar no região Clica lá no WS região Não Lá debaixo Não Lá debaixo Aqui debaixo Aqui ó Pega o região E vai pegar E vai pegar Dessa linha Dessa linha aqui ó Desse parênteses Aqui Não Do parênteses Pra cá Coloca o cursor E agora segura shift E vai puxando pra baixo Até Resultado Resultado Vamos ver se ele marcou certo Copia Vamos ver se está certa a marcação Calma aí Acho que você pegou mais de um hein Acho que pegou cidade Ele saiu descendo Fica tudo junto Você tem que pegar Vai em região Clica duas vezes em região Dois cliques Coloca o cursor aqui Daí vai Segura a tecla shift E com a setinha do teclado Vai descendo Não usa o mouse Mais pra baixo Até result Copia Daí você vai lá no Setor Dois cliques Daí dá uma setinha Pra baixo É Ctrl V Daí rola lá pra cima Ó Só ficou dois parênteses Tira um parênteses ali Tá O conexão fica O change fica Roda pra baixo E daí Ali tem A query Não é região E sim setor Aí no de baixo Também é a mesma coisa Não é região É setor Aí é que ele faz o loop Né Do que veio do servidor Daí lá embaixo Mesma coisa Não é região É setor Tá Daí agora Vamos ver o que Que temos aí Setor 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 Aí ele tem mais coisas Ele tem cidade Aqueles outros campos Não precisa O nome da pessoa Na verdade Na verdade Isso aqui vai ser Da minha cabeça Que já O que o cara vai usar Sabe E eu só vou mostrar pra ele Os setores que existem Se o cara quiser ver E daí é o setor E daí é o setor Beleza Entendeu? Aí você acabou de fazer um web service sozinho Um método sozinho Agora vamos fazer outro Agora eu não vou te ajudar Vamos ver se consegue Bom, vamos aqui Você fala Você quer fazer outro aqui? É, tem o cliente Você tem a Não, o cliente Nós não vamos jogar aqui O que nós vamos ter que fazer agora Nessa Nesse web service É É É Mas já vai entrar Daí na Na segunda parte Que é a da Entrega Não da coleta Tá? A gente pode fazer Mas e o funcionário Você não vai pegar? Ah É verdade Tem que ir primeiro lá embaixo Puxar a tabela do funcionário Vai lá pra baixo Lá no final Vai pra baixo Daí no WS VIP ali Isso Daí vai lá na análise Aqui em cima Lembra aqui ó Aqui em cima Análise Flechinha amarela E importar Pra trazer as tabelas Vai pela flecha amarela Procura pela flecha amarela Deploy Deploy Poster Daí o funcionário Né? O cliente Eu não sei qual que você quer fazer Funcionário Nós vamos fazer esses caras Aqui depois Tá Tá Então adiciona o funcionário Tá bom Adicionar Ok Vamos ver a conexão Se aparece ele lá Use by Botão direito Connection Deploy Que é o primeiro Daí use by Que é o terceiro Lá embaixo Terceira aba Use by Funcionário Apareceu o funcionário Isso Next Finish E ok Sai Lá no X Lá em cima Sempre o X grande Isso Vai fazer a query New query Daí select Funcionário Joga o funcionário Pra cá Dá ok Dá select Underline Funcionário Underline Select Não não Select Underline Funcionário Ok Daí Vai lá Na procedury New procedury Daí você vai colocar WS Underline Funcionário Ok Vai copiar lá Do região Ou do setor Que é pequenininho E fácil de alterar Copia Do parênteses Pra baixo Usando o shift E setinha Cuidado Pra não pegar Mais de um Ctrl C E cola Dentro do funcionário Depois do parênteses Ctrl V Rola lá pra cima Não tem dois parênteses Tem um só Abre e fechando Beleza Daí ali Depois do select Tem o A query Executou a query Daí não é a região Daí é funcionário Você viu que simples Que é Depois que o negócio Tá mais ou menos pronto Né Isso Daí Aí embaixo Não é região É funcionário Também Ponto Qual o campo Chave do funcionário Qual que é a chave Ok Daí o que mais Você levar Só o nome do cara Ali embaixo É Trazer a senha Também E o nome É Usuário e senha Né Tá bom Ponto Tá Daí Vai ter mais É Copia Essa linha Aqui Dá um copiar Ctrl V Vamos colocar o fantasia Aqui em cima Aí quem mais Senha Que mais Mais alguma coisa Nada 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 Isso era bom Né Tem que levar Essa informação Pro celular Tudo que você colocar De função Lá no celular Precisa que a tabela Leve essa informação É Que é a parte da segurança Né Isso sim Não O que mais Se ele é E onde você pegou lá Você pegou tudo Tá tudo E se ele tem acesso Sistema Alter Alter Minuta Não é isso Não É só Tem uma questão De bloqueio Acesso Sistema Alguma coisa Assim Mas Por favor De olhar lá No Sistema Vamos levar Esse Cara De Esse cara Que nós vamos Precisar dele Também Tá Tá Agora você vai Mais algum Eu vou ter que fazer Senão depois Vai ter Esse campo De Até bloqueio Acesso Isso Mais algum Acesso Do Coletor Ou se ele é Aqui Ó Tá Tanto aqui Se ele é Coletor Ou Ou Coletor Dador Nossa Obrigado Isso Aí Tá Então Vamos dar um salvar Lá em cima Deixa O que Como é que É a linha Aqui Não Eu 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 Seleciono Eu faço Assim Ó Eu pego O laço Aqui E Do Tab 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 E Daí Dão salvar Tá Feito Vamos testar Vamos lá No Primeiro Que é a roda dentada Lá Net Net Tá marcado Aquela 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 Quadradinha Do server Procedure Que é onde A gente Tá trabalhando Né Que é esse carinha Aqui E é onde Tá as coisas E a gente Tá dizendo Aqui Isso aqui Vai ficar Público Tá Pode avançar 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 Agora Dá Finish Finish O The Verde Ali Do Meio Subiu Pro Servidor Do lado Cara Clica Na Primeira Linha Abriu Clica Em Funcionário 1 2 3 Ação Select All Underline All Testa Tá aí Milissegundos Tá aí O Dato Legal Isso aqui É Vamos ver Assim Se o Cara Tá Se eu Estou No Sistema Alterei Uma A gente Tem aqui Por exemplo Uma Uma Query De solicitação De coleta Ele alterou Uma Coleta Como é que Ele Eu vou Atualizar Essa 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 Área Para Para o Celular Ver Quando Ele Entrar Na tela Que vai Ter Aquela Informação Ele vai Fazer Uma Releitura Vai Fazer De volta A execução Disso E vai Ter Informação Atualizada Isso é No celular Daí Quando Ele for De novo Usar Uma Informação Que tem No servidor Que pode Ter sido Alterada Você tem Que pegar E rebaixar O dado Para o celular Então Mas o celular Faz Sozinho Não tem Que preparar Informação No celular Você vai Fazer Uma Tread Vai Fazer Uma Tread Que vai Disparar De volta Esse Comando Nessa Parte Que nós Estamos Fazendo Aqui Do Web Service É Apenas Tem Que levar O Que está No Banco Para O Celular Ou Pegar O Que está Vindo Do Celular E Gravar No Banco Daí O Processamento Lá No Celular Que Ele Fazendo Isso Em Loop Daí É No Celular E Não Aqui É Você tem Que imaginar Que aqui Tem Que ter As Entradas Saídas É Listagens Entendeu Né E Daí Aqui No Caso É Aqui Vai Ter Alteração É Essa Aqui Então Nós Vamos Ter Que Fazer Dentro Do Sol Coleta Aqui Até Já Fizemos Ó Que É Update Se Eu Mandar Ação Update Ele Vai Pegar E Trocar As Informações Aqui Isso Lá Pelo Celular Vai Colocar Essa Informação Daí Uma Vez Que Ele Alterou Essa Informação Ele Vai Pegar Executar Novamente O O O O O WS Coleta Trazendo Todos Né Dando O Select All Que Daí Vai Atualizar A Tabelinha Com A Informação Que Agora Não é Mais 10 Agora É 9 A Serem Feitas Entendeu Ele Usa Mesma Esse Mesmo Nome Usa Duas Vezes Uma Para Alterar Que A Partezinha De Baixo Outra Para Corrigir No Celular A Informação Que Agora Ficou No Servidor Entendeu Então Aqui É Você Faz Tudo Né Que Você Precisa De Insert Update Delete No Servidor Na Verdade A Gente Tá Fazendo Essa Essas Telas Essas Telas Que Aparecem No Celular Essas Telas Que Aparecendo Aqui No Navegador Elas Nunca Vão Aparecer Para Usuário Isso É Uma Camada De Comunicação Abaixo Da Tela Do Celular Isso É O Celular Que Vai Usar Isso É O Jeito Que Ele Conversa Com O Banco O Celular Que Tá Colocando Token O Celular Que Tá Colocando Ação Celular Que Tá Colocando Esses Valores Aqui Em Cada Uma Coluna Daí O Servidor Preencheu O Result Aqui E Retornou Um A Resultados Que É O Resultado Que Deu Entendeu É Uma Camada Debaixo Da Tela Do Celular Ou Seja Uma Camada Invisível Mas Que Tem Que Ser Feita Só Uma Acertinha Aqui Calma Desculpa Você Tá Mexendo Lá Tava Mexendo Aqui É 2 CR Eu Tava Colocando Um Só Daí Não Tá Vindo Quebrado Não Tá Quebrando A Linha Aí Tem Que Quebrar A Linha CR É 13 10 É Não Tem Quebrar Linha É Tem Quebrar Linha Senão Daí Eu Não Consigo Importar Deixa Eu Ver Aqui Só Dar Um Deploy Rápido Aqui Ele Letar O Caractere Em Algum Lugar Aqui Só Que O Celular Que Vai Aparecer Ele Vem O Bloco Ele Tá Fazendo Só Que Não Aparece Aqui Tudo Bem É Se A Gente Vê Que Ele Não Tá Fazendo Não Vamos Conseguir Saber O Final Da Linha A A Gente Coloca Um Caractere Diferente Do Pra Entender Que É Eu Acredito Que É A 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 é mas levei em vento do junto aqui no final do londrina tem que ter aqui eu achei um erro está faltando um carácter e daí ele tem que quebrar né então tem que ter esse pedacinho aqui pra daí ele quebrar acho que é por isso eu vi que tá ficando tudo emendado no pote coisa que passa às vezes no olho né rapidinho a gente esquece de um detalhezinho você viu que daí depois que tá feito é papum né rapidinho aquela cidade ele tem que ter entre eles tem que ter o ponto de view que tá ficando emendado aqui ó ele começa esse número tá 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 vamos ver o outro lá o setor aí aí ó dá um é uma hum hum um ponto e vírgula londrina ponto e vírgula né dois né não tem agora tudo junto agora tá certo então dois em dois três em três vai dar certo daí aqui o funcionário é aí beleza você viu como que é rápido isso aí é a velocidade que vai ter o celular tá essa é a velocidade celular o disparo é isso aí entendeu é instantânea coisa de milissegundo tá feito não vai ficar girando tela ali não e aí vamos lá mais alguma tabela aqui não vai ser mais isso não então o cara muda isso lá vai jogar de um dia pro outro hum tá daí então tem que alterar esse aqui foi no query essa coleta então não é alterar aqui tá tem que alterar pode ser até ser isso mas aqui daí tem que alterar aqui essa coleta aqui você tem que bater botão direito corrigir aqui ó naquele pontinho aqui ó inclusão tá aqui hoje daí vai ser em outra linha eu não achei aí a data de emissão eu tentei fazer isso tá aqui a data de emissão essa aqui ah tá isso então daí você tem que pegar new conditional parâmetro e dá ok e aquela outra da inclusão tá pra cá daí você tem que clicar e daí deletar e daí dá ok ele vai aqui botão direito SQL code e ele fez aqui ó data da emissão isso ó daí botão direito testar data de emissão perfeito tá eu não coloquei nada né então daí ele vem vazio é daí agora aqui no escoleta ele ficou certinho se tivesse errado ó ele ia tá vermelho já tá assim ó mas ele achou lá dentro do que nós fizemos isso então tá certo e aqui tá tudo certo beleza tá agora vamos pra o que mais que eles fatura isso então começa aqui faça aí eu vou pegar um copo da tá então o tempo já aí né vamos ficar mais o que uma meia hora e daí vai tocando daí sozinho vai no seu tempo aí não precisa deixa eu fazer esse aqui só pra gravar se quiser e aí eu só vou perguntar uma sequência ali pra você é é um a um sempre né uhum sempre um a um é quando tem prática daí dá pra pegar um monte mas assim não tem erro tá então lá foi feito aqui a e vou ter que fazer mais uma vamos ter que voltar aqui ó e a entrega eu vou tirar a entrega aqui no ar são todos da mesma igual é tá mas é só um pouquinho que eu já venho aí tá é é só um pouquinho que eu já venho aí tá é é então é que eu sou é eu A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Assim que entra na análise Daí agora Separe as tabelas relacionadas Aquela que tem, aquela última da sua vez Deixa elas separadas aí Longe uma da outra O que relaciona cada uma A outra? É o cliente? É o cliente? Então vai lá Cadê o cliente? Não, é o cliente não Essa chave aqui Essa chave aqui, a primeira Q, Q, Q Essa Q, Q, Q Não é a chave do cliente? Não, não tem nada A ver com o cliente, é o número da CTE Mesmo, essas três Quem que é a mãe? Quem que é a tabela pai? É a mesma tabela Particionada Ah, entendi Uma tabela quebrada Então agora você vai pegar Vai em análise Lá em cima Daí vai em new link Vamos dizer que esse faturamento é a pai Pode ser? Isso Clica no faturamento E clica na outra do lado Faturamento com ele Isso Daí dá NETS NETS E daí vai marcar a bolinha de baixo A bolinha de baixo Vai clicar no nome de baixo Tem que clicar Isso, NETS Daí NETS Finish Agora você vai pegar De volta no new link Vai clicar de volta no faturamento E vai clicar na última NETS NETS Vai clicar na bolinha de baixo E vai dar NETS NETS Finish Pega o faturamento Puxa pra cima Aí Puxa essas duas Pra baixo de faturamento É isso Agora você vai lá em cima Naquela bandeira de corrida No meio da tela Generation Clica na flecha Não Dá stop Stop Dá um X aí Vai na flechinha Que aponta pra baixo De generation Vai na penúltima Generation Esquera Escrita de esquerda Daí você só vai marcar Os faturamentos E vai desmarcar as outras Tá Daí agora você vai dar NETS Vai marcar Post Green Vai dar NETS Vai dar NETS Vai copiar Aquele botão Copy Agora vai lá na No navegador De internet Lá no PGA de mim Isso Isso mesmo Nós só vamos só Criar O ligamento Entre as tabelas Já entra direto No dele Tá Agora Liga duas vezes Na Rubel Isso E o que nós vamos fazer É só o que está Nesses alter table Aqui Então todo esse bloco Aqui não mexe Então isso aqui apaga Isso aqui apaga Tudo isso apaga Só vai fazer aquelas linhas lá de baixo Só isso aqui Dá um play É que ele não aceita Tira o público Dá um play lá de volta Tá feito Tá feito O relacionamento Entendeu como que faz O relacionamento Agora Ele vai criar o contrainte E vai criar o O foreign key Sozinho Agora fecha Vai lá no Indev Aí está tudo certo Vai lá no indev Vai fechar O indev é fantástico Tipo aí Se você tivesse que fazer isso lá Você teria que escrever Exatamente essas linhas Mas se você não sabe Teria que estudar Saber como faz E assim não Aí é perfeito Que funciona Dá um fechar Daí agora Você vai fazer Botão direito Aí Vai Vai em SQL code SQL code Vai selecionar Dessa linha aqui Pra baixo Todo esse bloco Aqui Opa Deixa que eu selecione Então Vai Ó Shift e setinha Do teclado Pra baixo Tá Tá Tem um campo Com menos R Lá Não está certo Aqui lá Vou pôr asterisco Ok Tá Enter Vou tirar Vou tirar Esses dois E vou tirar Isso aqui É Vou fazer o que Botão direito Query Ah Tem que primeiro Fazer um Reverse Ok Botão direito Query Daí Em faturamento Já está Né Daí eu coloco Esse aqui Cliente Daí coloco Esse aqui Entrar Daí eu vou dar Ok Ele mesmo Já entendeu Pelo relacionamento O join Você viu que já deu Join Então Significa que Deu certo Tá Daí Aí agora Única coisa Tem uma tabela Aqui que tem Esse menos R Não pode Ó Tá Tem que acertar Isso na faturamento Plim está errado Aqui você acertou Tem que acertar Na análise E tem que acertar No banco também E nomear Essa coluna Tá errado No banco Tá errado Tanto é Que ele fez Aspa dupla Aqui Tem que acertar Então esse nome Aqui Acho lá Essa tabela É na Faturamento Clean Tem uma coluna Que está errada Ali Olha A segunda Pronto E daí Dá um save Tá Daí Acertou ali Tem que acertar Aqui na análise Então tem que tirar As pinhas duplas Aqui Tem que tirar Essa aqui Tá Daí tem que ir lá Na análise E acertar Aqui também Né Aqui Tá Ajeito lá Isso Daí dá ok Na frente Aqui na frente Ok Fechou Deu Deu Daí Agora Deu Salvar Ó Ficou verde Ficou escuro Dá uma olhadinha Sempre aqui Se está Algum verde Claro Tem alguma Algum aviso Né Agora Se for Rodar Botão direito Aqui Reverse Deu Join Tá certo Deu Code Tá certo Se mandar Testar Vai dar certo Vai ter algum filtro Tipo Ah Vou filtrar O faturamento Por data Por hora Por cliente Por Tempo Não O dia O caso Do celular É o dia Sim Mas qual que é o campo Que é o referente ao dia Ó Pode ver que ainda ficou lento Então Botão direito Qual o campo Que a gente pode fazer Que ele dê pra filtrar Você vai filtrar tudo Data de emissão Olha Ele criou Daí aqui O filtro Data de emissão Que daí ele vai pegar As três tabelas E vai trazer só O que é Da data de hoje Se der aqui Rodar Né Hoje é Três Do dez De Dois mil e vinte Não Não Ficou É Então é dez Dez Do Dez Do Três De dois mil e vinte Você viu E daí Ok É Mês Mês de ano É Em cima Tá de um jeito Embaixo tá do outro Até eu tenho que avisar Eles Como tá certo Isso Aqui ele mostra Três Ah tá Aqui vai dar certo É Três Do dez Dois mil e vinte Então é Dois mil e vinte Do três Dois mil e vinte O dia E mês Nossa Daí ele trouxe Dívida ele trouxe rápido Né Então isso aí Tá feito Daí Agora Salvar E agora você pode fazer o faturamento Que agora vai dar certo Só que daí Aqui a ação Vírgula É É data emissão Né Tá E daí ele vai ter Aqui o faturamento Aqui em cima Ele vai ter Ponto Daí aquele campo Que a gente criou lá Parando lá Azulzinho claro Esse aqui É igual Ao dia de hoje Ou a data Não A data que vim do sistema Né Aqui Colar Pronto Que o cara passar de parâmetro É o que ele vai trazer E daí tem que colocar os colunos Que você quer que precise De informação Pode ir fazendo Não Aqui pra gente fazer Aqui ó O teste aqui ó Cadê Vamos usar aqui ó Porque ele já A gente tá Porque a gente tá batendo lá no servidor dele Não tá Tá Então vamos fazer o teste Com o DxS aqui Não Assim ele já O que você passar Independente da data Ou hora É Ele vai fazer Entendeu Se você passar Lá na hora de testar Ao dia do sistema Coloca pelo DxS lá Pelo celular Ou eu posso usar Pra Assim ele fica genérico Ah tá Assim ele fica Não fica Congelado Aqui o que você fizer Se colocasse aqui DxS Sempre vai ser DxS Se fazer dessa forma É E lá no celular Eu colocar a data DxS Ou em outro momento Eu quero de ontem Né A data de hoje Menos um Ele vai fazer também E daí Se você congela aqui É Esse aqui também Ó Tá Data DxS Ó Daí aí coloca aqui em cima Vírgula Né Data Coleta Né Data Emissão Data Emissão E daí coloca Aqui Porque assim é Engessado Né Chumbado Chumbado Eu falo chumbado Mesmo Né Eu não quero que seja chumbado Eu quero que seja maleável Então daí dessa forma É maleável Colocando data DxS É chumbado Ou seja Não tem como alterar Entendeu Daí Daí Quem manda o parâmetro É o celular O celular vai mandar Se é a data DxS Ou é a data DxS Menos um Entendeu Tá Pode voltar pro futuramento Colocar as outras linhas Que precisa Beleza Ocimar Aí vai dar um trabalhão Daí é um monte de linha Né Que você vai ter que fazer E daí o nosso Próximo pegão Aí ó Já deu 16 e 41 2 horas e meia Deixa eu ver Quanto deu Deu 2 2 horas e 20 Né É Vamos daí Fazer o que Pegar o que chega Desse Webservice No celular E colocar na tela Do celular Daí tá praticamente pronto Entendeu Então Ah mas tem mais Mais uns 2 3 métodos Aqui que precisa fazer Você já sabe agora fazer Pega o setor Né Pega o setor Faz a tabela Então primeiro a tabela Adiciona a tabela No useby Né Daí cria A query Daí cria O método Do webservice E faz as trocas Dos nomes Só Porque a programação É idêntica Pra todos Se eu troca O meio Aqui né No WS Ali embaixo Né Eu vou Disponibilizar a tabela Aham Faz a query Faz a query Não é que eu escreva Aqui a ordem Ó Vou colocar aqui Vou colocar aqui ó Ordem De criação É Um Tabela Na análise E no useby Certo? Daí Dois Useby É aquela parte lá Que aparece as tabelinhas Que está usando Na conexão Na conexão Zby Da conexão De deploy Né Não a local Não as outras Daí depois que fez a tabela lá Vai fazer a query Query Né Podendo ser de insert Update Delete Delete E select Né Que é a partezinha aqui de cima Né Que ó Fizemos select 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 E aqui tem um update Ó Né Poderia ter um insert também Que é parecido update Né Daí Vai fazer o que? Terceiro passo Né Fazer Fazer o método WS Copia e cola Do setor Né Do WS setor Né E modifica Daí 4 Faz o teste Testa Se deu certo Pelo Deploy Primeiro botão Primeiro Botão Da Esquerda Roda Dentada Né Esse aqui ó Roda dentada Nets Até finish Né E teste Né 4 passos Bem simples Tá Então pra fazer É isso aqui Né Essa é a ordem De desenvolver Um web service Eu vou colocar Em todos eles Isso aqui Como Colinha Né Beleza Ótimo Oi 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 Eu acho que o Skype Deu algum galho Que eu não tô conseguindo Chamar você Oi Não tem problema Fica pelo WhatsApp Mesmo Fica pelo WhatsApp Não Não tá funcionando Aqui Eu tentei Não tava chamando Deu algum galho No servidor do WhatsApp Do Skype Né Ó Então Você viu o que eu fiz Eu criei uma conexão Né Com o mesmo banco Com o mesmo usuário e senha Do servidor Só que Como local host Porque Quando ele for rodado Ele tem que entender Que não é pelo IP E sim por local host Entende? Porque Ele fica daí em loop Ele fica girando Ele dentro dele mesmo Não pode Isso é uma questão de rede Tá Por isso que tem que ser desse jeito Isso Então Não tem por que ser Diferente Tá Então agora Entrou aqui Ó Continua funcionando Aqui ó Tá preenchido Ó Vou dar um testar Ó Beleza Fechamos então Por hoje E daí Aqui no celular Ó Aqui no celular Ó Tá aqui ó Tá vendo? Eu vou fazer o que? Apenas vou vir Aqui e vou dar um update Ó Porque eu alterei Entendeu? E daí ele vai entender Que Aqui Agora Tá o web service Atualizado De acordo com o que tá Na internet Deu tudo certo Entendeu? Daí agora Nós vamos fazer assim Ó Vamos rodar aqui o aplicativo No celular No computador mesmo Não vou jogar no celular Ó Só vou dar um yes Porque eu já tô cansado também Aqui ó Abriu Né? Ok Bah Né? Daí aqui Nós vamos fazer o seguinte Ó Na telinha do celular Aqui Nesse aqui Ó Aqui ó É Nesse botão Aqui Eu vou dar um Code Tá? Só que daí Eu vou fazer assim Ó Você viu Que eu importei O web service Ou seja O que tá na internet E o aplicativo Enxerga Tá vendo que a porta De entrada Pra chegar no servidor Ele tem que passar Por esse canal Tá vendo Quanta coisa Que ele tem que fazer Aí agora Eu vou pegar Esse cubinho roxo Aqui Esse cubo Vou arrastar Ele aqui ó Vou jogar aqui Vou soltar Daí aqui Eu vou colocar WS Envia Envia Certo? Tá? Eu vou dar enter Daí agora eu vou fazer assim WS Envia É igual A esse mesmo nome Sem a palavra Response Então eu vou pegar Esse pedacinho aqui Isso é o que tem Nos meus vídeos Se você assistiu Meus vídeos Você vai ver Exatamente isso aqui ó Abre parênteses E ó lá Tô aqui 1, 2, 3 Vírgula Isso no celular Select Underline All Aqui Vírgula Aspas Aspa dupla Aspa dupla Aspa dupla Agora foi Essa fase Aspa dupla E aspa dupla Certinho Tá Agora eu quero pegar O resultado Que o servidor processou Então aqui eu peguei Chamei O webservice Passei os parâmetros Para ele Que é isso aqui E agora eu quero pegar O resultado Então Resultado Is String Se eu pegar Se eu pegar agora aqui ó Então info Info Tá vendo Tá vendo Vamos pôr um pontinho aqui ó Vamos rodar Web service Claro Vou dar ok E agora eu vou clicar no botão aqui ó Vejo que vai vir o ponteiro aqui ó F7 F7 Executou Isso aqui foi já pro servidor Tá Ele enviou Deu True Né Não deu erro Avançou Se for ver agora em resultado Ó lá Tá vendo Smart Ó lá Clicou em resultado Tá tudo aqui Né Dei um avançar Lá no aplicativo Ó aqui deu Fechou Beleza Fechou Posso descansar 22 horas Um abraço Até Tchau Tchau